Vitinho, boa tarde. Acho que deu tempo de pegar aquilo que precisava ser corrigido, o jogo do Palmeiras, para agora esse jogo contra o Novo Horizontino, um intervalo curto entre uma partida e outra, e agora depois dessa partida vai ter um tempo maior, mas deu para arrumar o que foi detectado de erro contra o Palmeiras? Então, o Marcelo passou uns vídeos mostrando os erros que cometemos contra o Palmeiras, então é importantíssimo também a gente ter conversas fora do campo, igual ele teve com a gente, mostrando os erros, tentando corrigir, depois foi para campo ali, já fazendo um preparativo para o jogo contra o Novo Horizontino, ele mostrou vídeo também desse time, então acho que às vezes uma conversa vale até mais que o próprio treino, mas nesse pouco tempo acho que a gente já está ciente do que a gente já fez de errado para não repetir. A presença do Danilo, que também é um meia, vocês jogaram junto na partida, te deu aí uma certa liberdade também? Porque você no jogo do Palmeiras criou jogadas, chamava o jogo, ia lá atrás e conduzia a bola para frente, o Danilo, quando via que você estava marcado também, fazia esse papel. A presença do Danilo em campo também tem ajudado o Vitinho, também vocês têm dividido aí as tarefas e isso você tem ganhado mais liberdade no time, você sentiu isso também, Vitinho? Senti, o Danilo é um cara que também gosta de poste de bola, igual eu, ali na função de meia, então ele joga um pouco mais aberto do que eu, que eu jogo mais centralizado, mas ali a gente sempre troca, e no meio do jogo eu falei para ele que quando ele estava entrando ali para pelo meio, o time do Palmeiras estava ficando meio perdido, que não sabia se o Zé Roberto fechava para acompanhar ele ou se um volante batia com ele, então estava criando isso meio uma dúvida na cabeça deles, então é bom ter um cara do lado que ajuda a gente a armar o jogo, né? Então, assim, da minha parte eu gostei muito, né? Agora, espero dar continuidade aí para a gente conseguir a primeira vitória. Sua primeira pergunta, você falou que o Veiga mostrou um vídeo do Novo Horizontino, né? E o Novo Horizontino que empatou na estreia, se não me engano. O que você viu de que tem destaque? Eles vão estrear em casa, né? A torcida deve estar motivada, né? Porque desde aquela época que o Novo Horizontino volta à primeira divisão, vai ter casa cheia, pressão, isso, vocês estão preparados? O que você achou desse time que o Veiga passou para vocês? É, que eu vi que eles têm bastante jogadores experientes, né? Que já rodaram aí. Vi também que é um time que sai bem nos contra-ataques. Não sei porque, assim, porque jogou fora de casa contra o Linense, então é mais fácil o time estar jogando fora e saindo contra-ataque. É um time bem interessante, que a gente tem que prestar bastante atenção ali nas bolas paradas também, que tem o próprio Luiz Gustavo que jogou aqui, ele é alto, né? Então a gente está ciente aí do que a gente vai enfrentar lá em Novo Horizonte. Então, é aquilo que o Marcelo frisou para a gente, que agora a gente vai começar a disputar partidas aí com times, né? Que são, é considerado assim, mesmo nível que nós, né? Então, eu acho que não pode perder mais pontos, que a gente perdeu dentro de casa, mesmo sendo o Palmeiras, mas a gente tenta vencer, né? Mas como perdeu, agora é tentar recuperar fora, com todo respeito ao Novo Horizonte. Apoio! 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 Apoio!